Agora que são elas, porque a pessoa vai levar pra casa uma churrasqueira Apolo 9, mais... Mil reais em carnes. Ô meu Deus, põe o véio e me dê, papai, me dê. Gente, boa sorte pra vocês, principalmente para os pais. Exatamente. A Maria ganhou, mas ela deve ser casada, ela vai dar pro maridão que é pai, ou pro pai dela. Pai Israel. Não, o pai Israel não pode. Ô meu Deus do céu, só eu que não posso. Bora, boa sorte, hein? Boa sorte, valendo! Quem será? Ai meu Deus, errei meu dedo. Bola seu dedo. Marlon Bruno de Oliveira, final do telefone 1628 e ele comprou na alternativa náutica. Pra você que conhece o Marlon Bruno do final do celular 1628, pode ligar e falar assim, se tem. Hoje tem. Hoje e o resto do ano, né? Porque mil reais em carnes, Marlon. Inclusive, ele tem que vir retirar aqui, né? Segunda-feira, o Marlon estará aqui no TVC agora. Pra levar a churrasqueira. Exato, já vem com uma caminhonete, viu? Já vem com um carrão aí pra levar no porta-mala. Ou já tira as coisas que tá dentro do seu porta-mala, porque ó, churrasqueira é sua, mais mil reais em carnes. Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa promoção. Se você não ganhou, não fica triste, porque você conhece o grupo RCN e a gente tá sempre pensando numa próxima promoção pra você, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.